Lazer, conforto, segurança em uma região privilegiada de Guarulhos é tudo que você precisa e é por isso que a MRV Engenharia vai lançar esse novo empreendimento, gente, que é fantástico, é o Parque Santo Inês. As obras aqui estão super aceleradas, inclusive já tem até torres prontas. Ele é ideal para você morar. A metragem desse apartamento é de 44 e 47 metros quadrados. São dois dormitórios, tem uma área de lazer incrível e, claro, você vai se divertir com toda a sua família, além de morar em um lugar super bacana que é aqui na Vila Rio, perto do Bosque Maia, perto do novo shopping, o Parque Maia, também é fantástico. Agora, olha só, o melhor daqui é a facilidade de pagamento, assim como todos os empreendimentos da MRV Engenharia. Você pode facilitar a sua entrada em até 30 meses usando o seu FGTS, isso mesmo, você pode usar seu fundo de garantia para já dar de entrada. E o melhor, o valor também, a partir de R$ 190 mil em uma região privilegiada. Então vem conhecer aqui o decorado na Avenida Rio de Janeiro, número 500, aqui na Vila Rio e o telefone do Televendas, 4.004, 9.00 ou 24.04, 37.79. Vendas, Abticasa e MRV, preparando tudo para você com muita segurança.